Oh, 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 oh Tropa do menino rei Uh, oh, oh Tropa do menino rei Te chamei pra vir pra minha base Tropa do rudo Trova do rudo Não vai fudendo um manto rede A tropa do pose So tem o menino seu rede Menino rei É briga sem fazer a hard A tropa do pose So tem o menino seu rede O meu pose é um chamado Me pode flat ser massagem Daqueles gostam que nós não tem piedade Trabalho do menino rei Isso não é breve, não é verdade Bagulho, bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo real Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Trabalho do menino rei Pate do rodo, pate do rodo, pate do rodo, pate do rodo, pate do rodo Trabalho do menino rei Pate do rodo, pate do rodo, pate do rodo, pate do rodo, pate do rodo Trabalho do menino rei Pate do rodo, 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 pate do rodo Trabalho do menino rei DJ Rafael Foz, da VK pro mundo, pô Moleque é brago, meu Esse moleque é muito foda DJ Roda, VK Tá ligado, né? Trobalho do rodo, pate 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 do ro Que pode acontecer sem massagem Até que eles gostam que nós não tem pieta Trapa do menino rei Só tem pra venta e não pode Barulho, barulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Trapa do menino rei Pode do rodo, pode do rodo, pode do rodo, pode do rodo, pode do rodo Trapa, trapa do menino rei Pode do rodo, pode do rodo, pode do rodo, pode do rodo, pode do rodo Trapa do menino rei Pode do rodo, 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 pode do rodo Trapa do menino rei DJ Rafael Foz, da VK pro mundo, pô Moleque é bravo, melhor Esse moleque é muito foda DJ Rua da VK, tá ligado, né?